O sul e o norte Eu sou o sul, tu és norte Eu sou frágil, tu és forte Eu sou o dia, tu és o luar Eu sou nostalgia, tu estrela a brilhar Eu sou a terra e a fonte Tu és o mar e o horizonte Eu sou o inverno, tu és verão Eu sou o fim, tu és a nova estação Eu sou simples como o mal me quer Frágil porque sou mulher